Está na hora de começar o show. Dona Marina tinha combinado fugir com o Tony, mas ela própria foi usada por ele como isca para nos desfistar. Ela não sabe de nada. O Tony está na linha. O que é que você quer, Tony? E aí, delegado? Aposto que nosso amigo está aí de seu lado escutando a conversa, né? Então, delegado. Você sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Fico com muitas saudades dos meus amigos. Então, eu estou querendo que o meu amigo Paco venha aqui me visitar. Isso. E que traga a mulher dele junto. Rapaz, você está indo longe demais com essa história. Está complicando sua vida cada vez mais. Desiste disso. Não tem como você se dar bem. Devolve o menino. É justamente porque a minha vida está complicada demais que ela não pode piorar, né, delegado? Você sabe do que eu sou capaz. Você sabe que eu não tenho mais nada a perder. Então, eu quero os meus amigos aqui na represa de Campo Grande, onde eu estou, às sete horas da noite. Entendeu? Senão vai ser pior para todo mundo, hein, delegado? O Tony já sabe quem eu sou. O menino deve ter contado. Ele está falando sério. É melhor a gente soltar a Bárbara. Eu vou ver o que eu posso fazer. Gente, o Raí é tudo o que eu tenho nessa vida. Se acontecer alguma coisa com ele, eu não vou aguentar, tá? Eu sei que eu não vou aguentar. Se pudesse, eu arrancava o fígado daquele homem com as minhas próprias mãos. Não tem jeito, não adianta. Aquele lá só matando. Calma, gente. Calma. Alguma coisa aqui dentro está me dizendo que vai dar tudo certo. É P.P.O. O Raí vai voltar para casa são e salvo. É melhor vocês acreditarem no pai, viu, gente? Porque quando ele dá de bruxa, ele acerta sempre. E aí, alguma notícia do meu filho? Tony ligou para o Malta. Ele quer que eu vá com a Bárbara até ele. Tá tudo bem, mas e o Raí? Você falou com ele? Ele afirmou que o Raí está bem, sim, Preto. Meu Deus, como eu vou acreditar na palavra de um assassino? Nós temos que acreditar. Não tem outra escolha. E onde ele está? Uma represa abandonada na Zona Oeste. A polícia já está cercando o lugar. Bom, o Tony falou onde ele está. Se ele falou, é porque ele tem certeza que ele vai conseguir enganar a polícia e fugir, né? Meu filho, eu quero entender uma coisa. Ele quer que você vá lá pessoalmente com a Bárbara? É, é isso sim. Ele não admite ninguém no meu lugar. Meu filho, ele vai querer trocar você pelo Raí. Eu acho que sim, Márbara. Eu vou ficar de refém no lugar do Raí. Não, você não vai fazer isso de jeito nenhum. Me desculpe, mas você não vai fazer isso. Mas Lásia, o meu filho está nas mãos daquele bandido. Você quer que eu aceite que eu troque meu filho pelo seu? Não, de jeito nenhum. O que é isso? Ele não tem obrigação nenhuma. Ele não é pai do Raí, tá bom? Se alguém tem a obrigação de ser trocada nisso aqui, esse alguém é você. Tá bom? Porque o meu filho, o Apolo caiu como de paraquedas nessa história de herança do Paco, filho do Paco e mulher do Paco. Música, o Raí é uma criança. É mais fácil pra eu me defender do Tonio que ele. Aquele homem vai te matar, Apolo. Não, não vai. Confia em mim. Quem garante que aquele monstro vai cumprir o trato e devolver o Raí em troca de você e da Bárbara? Ninguém pode garantir nada, Música. Mas nós não temos outra chance. Nós estamos nas mãos dele. Reza por mim. Reza. Eu vou buscar o Raí. Vou trazer ele de volta pra mãe dele.